Bom galera, eu vou chamar mais um vídeo de hoje, mais um vídeo para trazer as coisas da atualização, as novidades aí. Hoje eu vou falar para vocês sobre os novos equipamentos que vieram, infelizmente não tem nenhum dos efeitos ainda, depois eu faço um vídeo para quando eu encontrar as imagens dos equipamentos que eu vou mostrar para vocês. Mas vamos lá, nessa atualização trouxeram vários equipamentos, alguns estão bem escondidos. Essa aqui é a primeira, que é a essência do Mal, que é do Noob Saibut. Eu não sei se o Noob Saibut tem Brutalty, mas esses equipamentos estão aqui. Ou talvez seja só equipamentos para buffar mesmo o próprio Noob. Essa aqui é a primeira, acho que é um acessório. Tormento do Bi-Han, segunda, provavelmente deve ser uma arma. O visual do Bi-Han, Visage, não sei o que é. Acho que deve ser o rosto do Bi-Han. Essa aqui é outra, mais um equipamento aí, é... Morcego Demônio. Estranhamente na Fusão 10 eles pegam a cabeça da Jade com máscara, é bem interessante aí. As ferramentas da família. Eu acredito que, como já está anunciado que vai ter a Torre do Pesadelo, que deve ser a próxima. Ele vai dar provavelmente o Fred Krug, o Letterface e o Jason, o Pesadelo como prêmio. Acredito que os três vão ter Brutalty, esse aqui é o primeiro equipamento dele. Eu acho que tu vai combinar a serra com isso aqui. Não sei se esse aqui é acessório. Mas eu creio eu que eles três vão ter Brutalty sim, tenho certeza. Jump Hope Song. Isso aqui é um equipamento pro Fred Krug. Pra quem não sabe, isso aqui é uma referência, né? Ao primeiro filme lá, acho que em 1974. Que tem umas meninas pulando corda no filme. E elas estão ouvindo basicamente essa música. Isso aqui é uma referência clara ao filme lá do Fred. É um pesadelo na Nightmare Street Elm, se não me engano. Depois, quem quiser saber, dá uma procurada aí no Google. Isso aqui é um equipamento do Fred. Deve ser um acessório. Eu não sei se vão trazer outro. Talvez tragam o chapéu dele. Ou então, o próprio suéter listrado. Pra combar com isso aqui. De poder fazer Brutalty. Beleza. Eu acho que isso aqui é pro Letterface. Jaqueta do assassino. Que é uma jaqueta toda feita de rosto humano. E quem costuma fazer esse tipo de coisa, né? O Letterface, ele mata suas vítimas. E ele faz máscara com o rosto dela, né? Ele faz costura na própria cara dele. Ele também usa pra se alimentar, entre outras coisas. Mas isso aqui deve ser pro Letterface. Deve ser um dos equipamentos iniciais do Brutalty dele. Beleza? Isso aqui é a garra da... Isso aqui é a presa da arena da cripta. Não sei pra quem é isso aqui. O sigilo do Sr. Trovão. Eu acredito também, provavelmente, que o Raider vai ter Brutalty. Já foi encontrando nos arquivos do jogo uma capa com um pacote chamado Brutalty Pack. Tem os dois, os Raiders no caso. Então, provavelmente, o Raider também vai ter Brutalty. Eu acredito que vai ser o sigilo do Sr. Trovão. E esse outro equipamento aqui, a roupa do Sr. Trovão, vai ser os equipamentos que provavelmente pro Raider executar seu Brutalty, certo? Por enquanto, não temos nenhuma informação além disso. E a coleção de troféus, então. Esses foram os equipamentos aí adicionados nessa atualização. Beleza? Lembrando que os equipamentos da Torre do Horror já existiam, certo? Então, eles estão dando como prêmio, óbvio. Nessa torre também está a dor apontar esse equipamento do Noob. Beleza? O Davi me mandou uma imagem... Desculpa. O Davi me mandou uma imagem que ele ganhou isso aqui. Que é a essência do mal. Então, galera. Esses outros equipamentos aí provavelmente vão ser disponibilizados na próxima torre. Não sabemos como vai ser e quando vai ser. Então, não me perguntem isso. Só quem tem a resposta é Netherrealm Studio. Beleza? Então, por enquanto, nós temos só esses equipamentos aqui que estão dropando. E esses aqui provavelmente vão dropar na Torre do Pesadelo. Como eu falei, eu acredito que vão dar Brutalty novos para o Fred, o Letterface e o Jason. Que são os personagens que fazem parte do time Pesadelo. Beleza? Então, é isso. Um pequeno vídeo pra vocês informativo. Quando eu encontrar as imagens com os efeitos de todas, né? Não sei se todas estão completas. Porque só foram colocadas no arquivo do jogo e foram vazadas, né? Provavelmente ainda não está 100% concluído. Então, não podemos tirar conclusões ainda apenas vazamento. Beleza? Diga o que vocês acham dos equipamentos aí. E dê sua opinião o que você achou sobre o update. Beleza? Mais um vídeo de prova ativo pra vocês. Abração. Tchau, tchau. Fui. Fui.